Música Essa euforia toda aqui é porque a gente tá indo pra Fortaleza assistir o jogo do Brasil Música Pra mim assim, tá sendo a glória, realmente era uma coisa que eu queria E assistir no nosso país melhor ainda Nossas malas já estão todas arrumadas E tá faltando agora só arrumar aqui, Clarice, por favor minha filha Música Nós estamos confiantes, felizes Essa é uma Copa que não podia passar despercebida Música 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 Música